Tamo junto pessoal para mais um vídeo do nosso canal aqui na Horta Orgânica da Duda e do seu Cícero. Faz 11 dias que eu vim aqui, eles estão começando um plantio de Horta Orgânica. Não é só chegar, fazer o canteiro e jogar o mato por cima, deixar crescer. Bom dia Duda, estamos de volta aqui na sua Horta. 11 dias depois de você ter começado com essa Horta Orgânica sua aqui, eu falei para o pessoal que não é só chegar, fazer o canteiro e plantar. Você me disse que ficou um tempo a terra parada, tem toda uma historinha isso daí. Quanto tempo a terra ficou parada Duda? Isso, mais ou menos uns 3 meses. Uns 3 meses, com a terra parada e depois veio. Aí depois fez a tombação, aí levantou os canteiros, aí a gente forrou o capim, aí depois foi e colocou nas plantinhas. Tá certo. O alface, a beterraba, repolho, pimentão. Isso, eu ia fazer essa pergunta que você tinha que estar certo. Beterraba, repolho, pimentão. É, tem 4 tipos de alface, escarola, mimosa, lisa, tem a americana, roxinha. Tudo, é tudo, na verdade tudo, é tudo para fazer um teste. É, é tudo para fazer um teste, para ver se funciona o capim, para ver se... Você rega de manhã, ela passa, ela fica molhadinha o tempo inteiro. Fica, deixa a terra sempre luma. Todo dia você levanta o capim e a terra está molhadinha. Aí isso é bom também na época da seca, né? Que você tem que economizar água, que fica pouca água saindo nos artesianos. Aí isso daí já é bom para a época da seca. Olha aí. Porque economiza água. Porque agora parou de chover. É, economizar, você tem que economizar água e a plantação fica molhadinha o tempo inteiro. Olha que delícia. É muito bom essa forragem de capim que a gente fez. Boa mesmo, eu indico. Pode fazer, gente, que é muito bom. Tá dado o recado, hein? Alivia um pouco o trabalho da gente. Tá bom. Duda, de 11 dias para cá, o que você fez aqui, só regou? Só regou, só regou. A primeira vez que eu estou vindo agora, depois daquele dia. Porque eles têm outras terras por aqui que trabalham também, né? É, isso. É só ela e o marido. Então de 11 dias você está vindo para cá agora? Eu estou vindo agora, olha o mato como é que está. Mas graças a Deus aí está normal, não? Está normal, tá. O matinho que vem é muito pouco. E o que veio ali é onde não cobriu, né? É, onde não cobriu, pode ver que o mato, como vem, ó. Eu mostrei para o pessoal o mato. Vem bonito que é uma beleza. Aí, no caso aqui, agora você vai ter que passar a inchadinha para primeiro colocar o capim. É, que o capim está secando lá embaixo. É, é outro lugar que tem lá embaixo que ele corta e deixa lá secando. Tá certo. Duda, esses da encosta que tem aqui, tem bastante capim seco também. Usa deles ou não usa? Não, não usa porque esses da beirada é mais mato. Ah, não tem muito capim, é mais mato. Aí, o bom mesmo é o capim. É o capim. É, porque o mato tem cimenteira, né? Ah, é verdade. Aí, depois a cimente vai nascer todinha no meio da verdura. É, e o capim tem que estar bem seco? O capim tem que estar bem seco, porque senão, se você botar ele um pouco verde, aí, durante a irrigação, o capim gruda tudo de novo. Aí, pega todinha em cima do canteiro. Então, tá aí a dica. Aí, tem que ser o capim seco, seco mesmo. Seco mesmo. É. Tá certo. Duda, então, até daqui 10 dias de novo. Até daqui 10 dias de novo. Eu vou vir, porque eu vou vir passar a enxadinha, né? Pra forrar o capim. Pra forrar o capim. Mas, senão, eu ia passar 8 dias de novo pra vir nessa roça aqui. Tá certo. Mas, graças a Deus, funciona, hein? Tá certo, Duda. Dá uma aliviada boa no trabalho da gente, porque livre de estar passando enxadinha, de estar catando o mato de mão, já alivria bastante. Dá trabalho pra fazer. E é um baita trabalho, né, Duda? Dá trabalho pra fazer, mas depois o resultado é bom. Tá certo. Duda, então, obrigado. Falou, obrigada. Ó, aqui tá o capim que o Cício separa pra jogar nos canteiros, é isso? Isso. Você vem com a roçadeira, roça eles e deixa secando. É. Cício, tem ideia de quantos dias faz que o senhor cortou esse capim aqui? Não, tem não. Tem não, né? Mas já faz uns dias já. Você não joga ele úmido, por quê? Por causa que quando jogar água, ele pega, né? Porque, ó, nesse aqui ainda tá meio... Mas esse não pega mais, não. Mas não pega mais. É. Ó, esse é o capim. Isso tem que ser o capim. Tem que ser o capim. Eu parei com a sua esposa, ela falou. Tem que ser o capim, né? Não dá pra ser outro tipo de mato. É, ou se não, faz um... Corta um bocado de mato, né, junto com o momono, com as coisas. Cobre também e joga também. Tá. Cobre com prático e deixa lá uns tempos. Depois tira o mato e... É. Olha, tamo aí, o Cício sempre com dica boa pra nós. Cício, obrigado. Então, daqui a 10 dias nós estamos de volta. Falou. Valeu, Cício. Falou. Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui na Horta Orgânica do Cícero. É a primeira vez que ele está fazendo esse tipo de plantio e a gente está acompanhando. Tem o primeiro vídeo que eu vou deixar na descrição desse daqui. E esse é o nosso segundo vídeo aqui na Horta Orgânica do Cícero. É a primeira vez que ele está plantando e nós acompanhando. Sigam nossas redes sociais, arroba o Agronosso, ó. Tamo junto. E já que eu estou aqui na Horta do Cícero, vamos dar uma olhada na beterraba. Cícero, a beterraba está grande aí. A beterraba está grande. Será? Tá. Vamos ver. Rapaz. Cícero, Cícero, Cícero. Cícero, é grande, hein? É. Esse canteirinho aqui, o senhor fala que não colheu dele aí. Ainda não. Esse aqui está... Os outros eu já tirei um antes, né? Mas esse aqui não. Esse aqui está inteiro ainda. Está inteiro ainda. Cícero, e você sabe que é poucas pessoas que plantam beterraba por aqui que eu percebo. Olha, olha aqui, rapaz, rapaz, tá certo, Cícero, parabéns pelo plantio de beterraba sua aí. Falou.